Música Ótima tarde pra você, sejam bem-vindos! Hoje tem SBT Sport com tudo sobre a rodada dos quatro grandes no final de semana. Vamos falar também das equipes da região e, claro, vamos mostrar que é na internet. E isso é uma coisa corriqueira. Tem muito valentão na internet, mas na vida real... Xiii, não é bem assim não, viu, meu filho? Então, bora participar com a gente. 18-991-4378-91. Senhoras e senhores, ele está de volta. Bela camiseta, hein, seu Caio Esteves? Obrigado, obrigado. Um abraço pra galera da Lux lá que veste a gente. Sempre selecionam muito bem, inclusive o senhor, né? Que pega as camisetas lá pra gente, com a galera lá. Selecionam muito bem. Boa. Boa tarde pra todo mundo de casa novamente. E essa não vai voltar, tô sabendo. Vai! Será? E temos rodado de Brasileirão no fim de semana aí, com muita coisa acontecendo, né? São Paulo tentando pegar, vencer um Havaí. Tem clássico. Eu considero clássico o João Palmeiras e o Atlético Mineiro pelos últimos anos, né, Mário? Acho que dá pra falar que é um clássico brasileiro aí, duas equipes da ponta da tabela. Vou mostrar pra galera como que tá a preparação aí. Boa. E ó, a gente começa falando do São Paulo que vai visitar o Havaí amanhã. Aliás, o Havaí com uma belíssima camiseta nova. E é às sete da noite. O Rodrigo Nestor que tá jogando demais, marcando gols, jogando mais avançado. E o Rogério Senna que teve essa semana, teve tempo a trabalhar. E vamos ver como é que vem o elenco com essa semana livre aí. Fazia tempo que a gente não tinha uma semana assim de treinamento. Até pra fazer certos tipos de treino que em uma semana que tem dois jogos não dá. Então, é importante pra entender cada vez mais o trabalho do professor. Sobre a minha fase, tô muito feliz, né? Sempre me cobrei muito pra fazer gols. Ainda mais nessa posição que eu tô jogando agora. Eu acho que além do treinamento, eu tô mais tranquilo na hora que eu vou ter a oportunidade, né? Porque é uma qualidade que eu tenho. E em alguns momentos, em gols perdidos, eu não tava tranquilo. Acho que agora eu amadureci um pouco nesse sentido e a bola vem entrando. Tá aí, o Rodrigo Néstor jogando demais. Joga muito. Sempre foi um cara de chegada, né, Mario? Independente da posição que ele tava jogando. Lógico que algumas vezes marcando mais, outras vezes marcando menos. Mas ele costumava chegar quando jogava mais recuado também no time de São Paulo. Criando chance de gol ou finalizando de fora, que ele chuta muito bem de fora. E agora jogando um pouquinho mais avançado, eu acho que é consequência da qualidade que ele tem. Uma coisa natural que tá acontecendo com o Néstor. É um dos melhores meio-campistas do elenco de São Paulo hoje. Sem dúvida alguma. O São Paulo contrata alguns jogadores do mercado que não dão certo. Um exemplo, o Gabriel Neves chegou com uma panca de que jogaria, chegaria pra ser titular. E aí o São Paulo sempre era pra base e acha jogadores melhores, né? Impressionante. E o Néstor é um desses caras. É um cara que tá muito bem. É um jogo lá na ressacada. Se a gente for analisar o momento do Havaí, não é muito bom. Vem de três derrotas. Mas o São Paulo tem que aproveitar esse momento. O Havaí começou muito bem o campeonato, ganhando na ressacada. Mas agora não tá tão bem. Acho que tem que tomar cuidado só com o Muriqui, o atacante do Havaí. Um cara que tá fazendo gol, um cara bom. Olho no Muriqui. E volta agora, que ele tava suspenso. Boa. E agora a gente fala do Santos Futebol Clube, que vai ter um adversário difícil sábado. Vai encarar o Atlético Paranaense invicto lá, hein? Com o Felipão. Jogo também sete da noite. E o Peixão precisa se recuperar pra tentar chegar no G4, hein? Vamos ver. O Santos quer voltar ao G4 do Brasileirão. Mas precisa vencer novamente. E torcer por um tropeço dos rivais. Já são três jogos sem vitória. Duas derrotas e um empate. Sem contar que a equipe de Fabian Bustos ainda não ganhou nenhuma partida fora da Vila Belmiro. O Atlético Paranaense está um pontinho acima do Peixe e vem de duas vitórias. Rival direto nessa briga. O Peixe tem dois desfalques importantes para a partida, ambos suspensos. O lateral direito, Madson. E o volante, Rodrigo Fernandes. Já estamos indo para a nona rodada do Brasileirão. Será que o Santos vai conseguir a tão esperada vitória fora de casa? É, o Felipão parece que ajeitou o time do Atlético Paranaense. Está invicto dentro de casa. 100% de aproveitamento desde a chegada do Felipão. E agora tem esse jogo contra o Santos. Aliás, o Santos tem esse jogo contra o Atlético Paranaense. É difícil para o Santos, viu? É complicado. O Santos, que o ataque estava muito bem, funcionando bastante na Sul-Americana, conseguiu uma classificação que ninguém imaginava, né? Depois de ter o começo muito mal. Estava fazendo gols, o Leobato está indo bem. Mas nos últimos três, quatro jogos já caiu bastante, né? Caiu muito o rendimento. Enfim, tem que voltar realmente a vencer. E eu vejo esse jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa um jogo difícil para você apresentar uma reação. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é um jogo difícil. Então, o Felipão lá com o Terence, com o Pablo. Tem os jogadores ali bem interessantes lá do meio para frente no Atlético que meio que chegaram alguns, não deram certo em outros lugares. Voltaram para o Atlético. O próprio Vitor Bueno fez gol agora nas últimas rodadas. Tem jogadores ali que estão dando um retorno legal técnico para o Felipão. E do lado do Santos, ofensivamente nem tanto, né? Acho que o Santos melhorou muito na defesa com o Bustos. Aquele esquema de laterais subindo muito e voltando também. O próprio Lucas Pires cresceu muito nesse esquema. Mas o Santos ofensivamente piorou nas últimas rodadas. Então, precisa voltar a jogar. É isso. Vamos dar um ânimo aí para os torcedores corintianos e para Vitor Pereira. Três atletas estão de volta para o jogo de amanhã. E esse jogo também é um jogo bem complicado que é o Atlético Goianiense. Apesar de estar lá embaixo, né? E são três nomes muito importantes. Bora ver. O departamento médico do Corinthians parece estar voando. Os três jogadores que mais preocupavam o torcedor e Vitor Pereira, Fagner, William e Jô, treinaram com bola e estão próximos de voltar. Eles podem dar um alento para o treinador português. O zagueiro João Victor continua fora por conta de um entorce no tornozelo. E o volante Maicon está suspenso. O Corinthians precisa se preocupar para voltar à liderança. Vem de três jogos sem vitória e vai enfrentar o Atlético Paranaense, que está na zona de rebaixamento. A provável escalação deve ser Cássio, Fagner ou Rafael Ramos, Robson Bambu ou Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton, Duqueiroz, Cantilho ou Renato Augusto e Juliano, Gustavo Mosquito ou Adson, Roger Guedes e Júnior Moraes. É, o Guedes voltando. Esse time aqui, essa formação do Corinthians, é interessante para o Atlético Goianiense, né? Interessante, interessante. Esse é um jogo fora de casa, então você tem que manter o meio campo mais povoado. Se for isso mesmo, o Vitor vai colocar o meio campo mais marcador, né? Que o normal, com o próprio Cantilho ali, com o Duqueiroz. E o Juliano, que é um cara que marca e sai também. E o ataque legal, o ataque veloz. Eu acho que o Mosquito pode ser mais aproveitado ali na direita. Eu acho que ele é um cara que dá um retorno. Na verdade, o Mosquito está pedindo passagem, minha opinião. Eu acho que ele é um cara que ali na direita, o Vitor não achou ainda o cara da direita. Eu acho que pode ser o Mosquito. Aí na esquerda tem a questão do William ou do Roger, que aí é uma disputa muito boa. E na frente o João Júnior Moraes. Acho que o Corinthians tem peças ofensivas interessantes. A pergunta que fica é, o Roger Guedes, ele voltou a treinar bem para estar aqui? Ou a falácia para a imprensa deu certo? Então, eu acho que ele voltou a treinar bem, porque o Vitor Pereira não parece ser o cara que cede a essas questões de pressão de imprensa. Pressão de jogador e tal. É, tanto que ele deu ultimato lá na coletiva e falou que não ia falar mais desse assunto. E o Roger foi titular no jogo seguinte, né? Então, eu acho que o Roger é um cara que deve estar mostrando mais comprometimento. E assim, o Atlético Goianiense é um time chato. Tem que ficar atento. Eu estava vendo o jogo contra o Inter no fim de semana, o empate. O Churin fez gol depois de 340 dias, que ele não fazia um gol. Fez um gol de cabeça. E o Atlético Goianiense é um time que espeta muito o adversário, jogando em casa principalmente, que o estádio lá do Atlético é bem fechadinho. O Corinthians vai ter que jogar muito lá, vai ter trabalho. É isso. Fica aí que já já a gente fala de Palmeiras, hein? Que também tem adversário difícil no Brasileirão. Não sai daí. Bora nós aqui, porque vamos falar do Palmeiras, que vai enfrentar o Atlético Mineiro. Acho que é um jogo que está todo mundo esperando essa rodada. O jogo é no Allianz Parque, no domingo, 4 da tarde. E o Abel Ferreira pode ter aí a volta de alguns jogadores. A gente vai conferir aqui a provável escalação do Palmeiras. Põe na tela para a gente aqui, rapaziada. Vamos lá. No gol, o Marcelo Lomba, porque o Everton está na seleção. Marcos Rocha, Luan, Murilo e Jorge. No meio, o Gabriel Menino, o Zé Rafael, o Veiga e o Scarpa. É interessante ver Veiga e Scarpa nesse meio, hein? E lá na frente, Rony e Dudu e a campanha. Rony, faça o gol de bicicleta. Começou com a torcida, hein? É, o Atlético vai para cima, pelo jeito, né, Mário? Três atacantes, o Atlético também vem. Scarpa e Veiga ali na frente. Você deixa o meio campo um pouco mais marcador ali com o Zé Rafael. Talvez ele jogue um pouquinho mais ecoado com o Menino. Mas o Veiga e o Scarpa na frente é meio que legal de ver, né? Vai ser bacana. O Luan também, que ficou muito tempo parado aí, né? E vai ter esse retorno também. Vamos ver como ele vai sair. Estou curioso para ver o Jorge também, né? O Jorge estava naquela polêmica envolvendo torcida e tudo mais. Tomara que ele responda em campo aí. Está melhorando tecnicamente também. Tomara que responda. Vai ser um jogo bacana. Jogo legal. O Palmeiras bem escalado, né? E o Atlético Mineiro vem com três atacantes, né? É, Atlético Mineiro é um bom time também. Bom time. Eu acho que o Turco Mohamed ainda não fez o Atlético jogar o que pode jogar. Acho que é um time que ainda pode render muito mais. Mas é um time que tem Hulk, é um time que tem Nath Fernandes, é um time que tem Vargas. Tem jogadores sensacionais, né? Jogadores de nível europeu sem muita dificuldade. E está bem no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ainda pode jogar mais do que está jogando, mas está lá em cima. Confronto direto de dois times lá em cima na tabela. Mais um caso de violência no futebol que está sendo resolvido. E mais uma vez a gente vê que tudo não passou de um valentão que se aproveitou na internet. Um tonto, né? O suspeito que ameaçou aí, o William, do Corinthians, foi preso pela polícia civil. Vamos ver. Rafael Santos, de 21 anos, foi preso em casa no Capão Redondo, Zona Sul da capital paulista, no início da manhã desta quinta-feira. Ele foi levado para o DOPE, Departamento de Operações Policiais Estratégicas, onde prestou depoimento e confessou ter feito as ameaças. Durante o interrogatório, Rafael pediu desculpas, tentou se justificar e chegou a passar mal de nervoso. E ali na internet, né, as pessoas ficam muito corajosas. Ele viu essas ameaças numa página de torcedores do Flamengo, segundo ele, e ele copiou isso e encaminhou para o jogador William. Não tem envolvimento nenhum com torcida organizada. Assustada, a esposa de William expressou a vontade da família em voltar para a Europa. O casal prestou queixa no DOPE na tarde de quarta-feira. Rafael Santos vai responder processo pelo crime de ameaça em liberdade. William já tinha sido alvo de ameaças de torcedores pela internet em abril. Na época, além dele, outros jogadores e dirigentes do Corinthians registraram queixas. A agilidade da polícia, que encontrou o autor das mensagens em menos de 24 horas, deixa a família de William mais tranquila. E assim, aumentam as chances do craque do Corinthians permanecer no Brasil. Revelado pelo Corinthians, William construiu uma carreira vitoriosa na Europa, onde ficou por 14 anos. Hoje, é o camisa 10 do Timão, na Libertadores da América. Então tá aí, pode atrapalhar todo um projeto, pode atrapalhar um sistema de jogo, pode atrapalhar a ideia de trazer a família para voltar a viver no país de origem. Tudo isso por causa de um idiota, do imbecil, de um tonto que acha que a internet é uma terra sem lei. E aí, o valentão, a hora que a polícia chega e dá um esbrega, bufa na farofa. É isso a grande realidade da coisa. É, na internet é o que a gente fala, a internet não é mais terra sem lei. Você tem que tomar cuidado com o que você faz na internet. Quem mexe com o Instagram, com a rede social, tem que tomar cuidado com tudo que publica, com tudo que comenta, com tudo que fala. Porque uma hora pode sobrar. E assim, envolvendo futebol, que a gente vê um negócio que é um negócio mais na paixão, né, Mario? Um negócio meio que sem pensar. Acontece isso aí, ó. Não adianta ficar xingando o jogador. Você pode assistir no jogo e ficar bravo, xingar na frente da televisão. Agora você vai ofender o cara? Aí não dá, né? Aí é o que vai acontecer agora. Vai responder um processo lá. Vamos ver o que vai acontecer, mas já vai ficar fichado. Enfim, às vezes é um moleque que nunca fez, nunca tem, não tem nenhum antecedente criminal, né, Mario? Mas aí se ferra para procurar um emprego por causa disso aí. Por causa de uma bobagem dessa. Enfim, uma pena. É isso. Tonto. Resumindo a história. Bom, vamos falar agora de Série B. O Tigre recebe o Sampaio Corrêa amanhã, 4 horas da tarde. E a nossa equipe conversou com o lateral Romário e o técnico Alan Hall. E eles falaram sobre a campanha legal que o Tigre vem fazendo até aqui. E sobre o favoritismo que foi colocado em outras equipes. Vamos lá. Se entra em campo, a camisa, a grandeza não se coloca em campo. E se a gente está ali próximo do G4 é porque a gente tem qualidade. Como eu já disse e gosto de frisar bastante nas minhas entrevistas. Se você for analisar o nosso elenco, é um elenco muito vencedor na divisão. Volto a repetir novamente, de 3 a 4 campeões de Série B, mais de 70% da nossa equipe já teve acesso na carreira. Então, para mim, que tem uma experiência na divisão não é nenhuma surpresa. A gente está fazendo por merecer, a gente está evoluindo a cada partida. E a tendência é que a gente briga até o final. Acho que a gente já tem essa constância. A expectativa subiu em relação ao começo da competição, pelo que a gente vem desempenhando. Se a gente fosse falar aqui de início que nós iríamos ali brigar durante o campeonato para estar entre os 8 primeiros. Ou entre os 6 primeiros, como nós estamos na maior parte do tempo, muita gente ia duvidar. Então, acho que essa constância vem acontecendo. Está aí, novo horizontino lutando para chegar no G4. E está difícil o Série B, hein? É, está difícil, Mário. Acho que alguns times, eu acho que sim. Outros, nem tanto. Outros que têm muito nome, nem tanto. Teve Vasco e Grêmio ontem, né? Antes de 0x0 ficou. Cara, os lances que eu vi do jogo, sinceramente, que jogo feio. Horroroso o jogo. Horroroso. Só bola para cima, chutão, chegada mesmo. Muito chuveirinho na área, pouca chegada. Então, assim, você vê os jogos do Novo Horizonte. No Novo Horizonte não tem jogo que joga muito bem, que agride bastante o adversário. Dá para ganhar desses times, cara. Dá para ganhar desses times aqui no Novo Horizonte, se jogar sério. Dá para pontuar. Está fazendo um trabalho legal. E é o que o Alain falou, né? Já existe essa constância. Ela já está acontecendo. Não é buscá-la. Agora é mantê-la. O trabalho agora que tem que ser feito é para manter essa constância. E Série B está bem difícil. Mas acho que o Tigre tem potencial para isso, sim. É isso, senhoras e senhores. Um grande abraço para vocês. Um ótimo final de semana. A gente está lá no tela2.com.br. Vamos lá. E se quer mais conteúdo, vai no portal sbtinterior.com. Beijo, cuides. Boa semana, valeu. Volta o quinto, hein? Agora é o Rafa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti